Frases elaboradas por Edjardias de Vasconcelos, Edjardias de Vasconcelos, O que é a verdade? Apenas um fato hermenêutico fenomenologicamente deturpado em sua formulação sintética. Qual é o sentido da existência? Como existir sentido, se não há a própria existência? Pelo fato de não existir o passado, do mesmo modo, o futuro, tudo o que é possível, Apenas o instante, quando exaure, tudo acaba como se nada tivesse existido. O que é o delírio, a crença na existência de algo objetivo? Por que Deus não existe? Em razão da existência, do conceito da existência ser absurdo. Portanto, muito bom saber que não há pecado, existem apenas crimes. Deste modo, o homem é livre para poder voar, no entanto, encontrará tão somente o vácuo. Na prática, somos combinações genéticas, variações de cópias replicadas do ponto de vista do DNA. Já tivemos a mesma origem. O homem, sem a linguagem, não teria diferença de um macaco chimpanzé. De tal modo, apenas uma espécie, o DNA mitocondrial é o mesmo para todos os animais. Assim sendo, a diversidade genealógica, um engano, a razão funciona pelo princípio ativo da identidade. Na verdade, o homem é a modelação deste fundamento. De tal modo, o homem não muda cognitivamente quando o seu cérebro já for estruturado. O que há de pior na espécie sapiens, ser escravo das formulações cognitivas, no estabelecimento de tudo que existe solidificado na memória. A única existência possível, a inexistência, porque a razão costuma ser delírica? Pelo fato da linguagem não compreender o funcionamento do instinto. interno selôs boilione sabiam que x De Jerzias e Vascozela . Música Obrigado.